A prisão aconteceu no bairro Jandaiguaba, aqui em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Larissa Azevedo Mota, conhecida como Sereia, de apenas 21 anos de idade, era foragida da justiça, acusada de integrar uma organização criminosa oriunda do Rio de Janeiro, com atuação forte aqui em Calcaia. Segundo a polícia, a Larissa, apesar da pouca idade, era conselheira de guerra dessa facção criminosa. E o que isso significa? De acordo com a polícia, o conselheiro de guerra é aquela pessoa que dá o veredito final a respeito da morte de alguma pessoa por parte de algum integrante dessa organização criminosa. A polícia disse ainda que o namorado da Larissa também participa desse mesmo grupo criminoso. Essa mulher, a Sereia, também é ligada à facção criminosa comandada pelo Silas, que foi preso no ano passado no Piauí e era um dos homens considerados mais perigosos no estado do Ceará. Integrava, inclusive, a lista dos mais procurados do estado. Aqui, no 12º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente-Coronel Emanuel de Araújo, o subcomandante do batalhão, falou sobre a prisão dessa mulher. Nós recebemos informações através do nosso teledenúncio aqui em Calcaia que, em uma determinada residência no bairro de Vendenguaba, encontravam-se pessoas procuradas pela justiça. Nós montamos a operação no local onde conseguimos abordar, identificar a Larissa e levamos para a delegacia. Quem estava com ela no momento da prisão? A princípio estava o esposo dela, que é tornozelado, o Gutenberg, e outra pessoa lá, conhecida dela. Essas pessoas foram conduzidas para a delegacia ou apenas a Larissa por ter o mandado em aberto? Somente a Larissa por ter o mandado em aberto.